Subiu para 89 o número de mortos em uma seita do Quênia que incentivava os seguidores a jejuarem, afirmou o ministro do interior do país nesta terça-feira. Até o momento, 34 pessoas foram resgatadas com vida. Os mortos faziam parte da Igreja Internacional das Boas Novas. De acordo com as investigações, o fundador da igreja incentivou os seguidores a fazerem jejum total para conhecer Jesus. O religioso foi preso há 10 dias, mas seus seguidores seguem escondidos, jejuando, segundo a polícia. De acordo com a mídia local, Mackenzie Chang já havia sido detido e indiciado no mês passado, depois que duas crianças da seita morreram de fome. No entanto, ele pagou fiança e foi liberado.